E todo jeito é 22, é o 22 que vai me ser O motoqueiro é 22, o mototáxi é 22, o taxista é 22, o caminhoneiro é 22, carroceiro é 22, o motorista é 22, o passageiro é 22, o pedreiro é 22 E o pescador vou bem, todo mundo é 22 e não sobrou mais pra ninguém E todo jeito é 22, é o 22 que vai me ser Todo mundo é 22 e eu vou provar pra você E todo jeito é 22, é o 22 que vai me ser Todo mundo é 22 e eu vou provar pra você O lavrador é 22, e o sem terra é 22, o fazendeiro é 22, e o vaqueiro é 22 Da cidade é 22, e o das quadras é 22, o padeiro é 22, o açougueiro é 22, e a doméstica também O dentista é 22, o farmacêutico é 22, e o gari é 22, o garimpeiro é 22, e o católico é 22, e o crente é 22, e o passageiro é 22 Todo povo é 22, e o pescador vou bem, todo mundo é 22 e não sobrou mais pra ninguém De todo jeito é 22, é o 22 que vai me ser Todo mundo é 22 e eu vou provar pra você De todo jeito é 22, é o 22 que vai me ser Todo mundo é 22 e eu vou provar pra você Se acelerar é 22, se buzinhar é 22 Se acelerar com a mão é 22, ligar o som é 22 Se tocar é 22, fazer festa é 22 Soltar foguete é 22, se pensar é 22 Se falar é 22 também, ficar calado é 22 Se acelerar é 22, se acelerar é 22, se acelerar é 22